Meus amigos, agora naquelas mesmas lutas que eu estou mostrando dos Anjos, a final entre o Peter C. Sembar e o Robert Bernan. Quem não conhece o Peter C. Sembar, que foi duas vezes campeão olímpico e duas mundial, eu acho. Mas foi o rei da categoria até 86 quilos, é um austríaco, forte. Essa Olimpíada de Los Angeles, onde o Carmona ficou em terceiro na categoria peso médio, essa é a final da categoria. Veja o jeito que ele entrava no tatame, já decidido, pronto, preparado, forte, que nem um cavalo, rápido, explosivo, não deixava pegar no kimono. Quando pegava ele sempre estava na frente dos outros, sempre. Já entrou no ultimato, entrava no ultimato com braços, sempre ativo, sempre preparado, sempre indo em cima. Claro que ele tinha preparo para isso, não era só querer. O contrário é que ele ficou dois anos treinando no Japão sozinho. Se mudou para lá e aguentou treino japonês. Então, não é à toa que ele era assim, não era só o querer. Era a condição que ele tinha também diante das... Olha, pegava, ele sempre entrava com um braço só. Sempre na posição forte. Eu lutei com ele na Hungria, aguentei até o último minuto. No último minuto, caí, queria empatar com ele, mas fiz uma besteira, entrar no antigar e ele entrou no ultimato. Perdi no último minuto, faltando minuto. Mas, voltando à luta, veja a determinação, a postura, a confiança, olha. Pegava antes, quando pegava no kimono sempre tinha sensibilidade. Pegou no kimono, entrou no ultimato, não deu, fez um combinaison em francês, combinação, combinação é somada às palavras em francês, não esqueci. Então, olha, postura, entra outra vez e o Roberto Bernardo é forte. Sempre judô sempre estando à frente, né? Sempre estando à frente, tendo postura, tendo... determinação, a postura. Explosão, ele tinha explosão nas técnicas também. Quando entrava, olha, sempre estava à frente do outro, nunca gostava de deixar o outro subir na luta. Sempre ele controlava, como o Judão, uma luta de controle, ele sempre tentava controlar, olha. Trabalhava para frente e para trás também, olha. Pegou no kimono, sempre estava pronta ali, olha. Duas vezes campeão olímpico, eu acho. Duas vezes campeão mundial. Opa! Pegada, pegou, pegou. Pá! Toda esquerda, né? Canhoto. ó, trabalhava bem pra trás também, o cara que dá ultimato eu acho que tem que trabalhar bem pra trás pra poder desequilibrar a outra, fazer um trabalho de desequilíbrio. Opa, dominou, controlou, um abraço, campeão olímpico, ganhou todas as lutas e pô, todas, nenhum ficou até o final com ele, ó, controlou, encaixou, ganhou na pegada, controlou a pegada, um abraço, ganhou a luta. Grande judoca, zãz oitenta. Só imbe só, grande judoca. Abraço a todos. Bye, bye. Tchau.